Eu deixo a porta aberta, escancarada Vejo que você se achega devagar Mas não esqueça, baby, aqui não tem mais nada, nem um ar Pena que você não reconhece Pisou na bola, errou feio Pequenas coisas que ninguém esquece De mentirinha, cê tá cheio Sua lábia me entorpece, sobreaquece Me atira no ar, no meio da rua Acreditando que isso não é culpa sua Deixa fluir a vida atrás A dança que faz tudo redimir Deixa seguir Barirara, barirara Tudo redimir Deixa a porta aberta, escancarada Vejo que você se achega devagar Mas não esqueça, baby, aqui não tem mais nada, nem um ar Deixa a porta aberta, escancarada Vejo que você se achega devagar Mas não esqueça, baby, aqui não tem mais nada, nem um ar O tempo levou, a memória arrefeceu Passou como se nunca tivesse existido Como se ter crescido era preciso O tempo levou, a memória arrefeceu Passou como se nunca tivesse existido Passou-se, baby, aqui não tem mais nada, nem um arrefeceu Passou-se, baby, aqui não tem mais nada, nem um arrefeu Deixa fluir a vida atrás A dança que faz tudo redimir Deixa seguir malas mágoas Deste caminho tudo redimir Você tá crescendo, era o princesa A dança que faz tudo redimir